Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Aqui você mata a saudade! Não posso mais olhar nos olhos seus Pois de repente infeliz os meus Você é tudo que eu sempre quis Amar você é bom, isso me faz feliz Não posso mais olhar nos olhos seus Pois de repente infeliz os meus Você é tudo que eu sempre quis Amar você é bom, isso me faz feliz Olha! Você tem um jeitinho, tem gozo, só pra eu te ser Olha! Eu esqueço de tudo na vida pra querer você Oh, oh oh oh! Oh, oh oh! Oh, oh oh! Não posso mais olhar nos olhos teus Hoje repeti em feitiços meus Você é tudo que eu sempre quis Amar você é bom, isso me faz feliz Não posso mais olhar nos olhos teus Hoje repeti em feitiços meus Você é tudo que eu sempre quis Amar você é bom, isso me faz feliz Olha! Você tem um jeito e um negócio só para não te ser Olha! Eu esqueço de tudo na vida pra querer você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh